O que você tá comendo aí, Larissa? Um hamburgão, um podrão. Um podrão porque... Você sabe o que é... Raiz. Você tirou da minha boca, né? Você sabe que isso aqui é mãe raiz, né? Mãe raiz parindo no carro e depois come podrão ainda no hospital. Você pariu dentro do carro? Dentro do carro. Na reta do aeroporto. Pra ter emoção na reta do aeroporto. É muita emoção. E mandando segurar o menino. Foi como que segura o menino, gente. Eu só aprendi. Eu só aprendi a expulsar. Segura o menino aprendi, não. L Is for the way you look at me O Is for the only one I see V Is very, very Extraordinary Is Even more than Anyone that you adore And love Is all that I could care Ela faz um minuto de silêncio pra mim 30% pra 40% 30% pra 40% Gente, de 3 a 4 centímetros O quão não chega a 10%. Ela tá com 3. 3, 4 centímetros só. E aí 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 galera, eu só penso nisso, porque começou de manhã, ele vai nascer hoje ainda até a noite já. Mas só que o menino nasce um dia das mães, gente, tanto de aí eu conversei com ele, conversei na frente do doutor Frederico, ele falou, já conversei, já expliquei, você tem quatro filhos, já expliquei que a linda tá dentro dos filhos dela, eu falei assim, gente, né, mas ele. Tá querendo a professora Miele, pra fazer o quê? Daqui a pouco ele tá aí, tá assim, inacreditável, tá? Eu acho que eu vou parir sorrindo, gente, acho que eu vou parir sorrindo pra Aline hoje, olha isso. Eu nunca me imaginei sendo um pai de três. Eu imaginei, mãe de cinco. A gente não esperava, mas no fundo assim, eu, mãe, sempre achei que, tá vendo a contraçãozinha, delícia, hein, no meio da gravação. E eu não tinha certeza que seria um menino, uma experiência muito... Deus preparou ele pra gente, né? Exatamente, que ele venha com muita saúde, ele já tá sendo tão bomzinho com a mamãe hoje, já. Espero que continue. Mas me acorda mesmo, hein, deixa eu aqui, não. Mas tá doendo, né, Larissa? Tá, mas é uma dor gostosa, você tá... Sério, tá sendo uma dor gostosa. Ela sai que arrepia. Sai que arrepia. Sai que arrepia. Ah, vai primeiro, vai pra parteira, dos que dê uma notícia boa, ela merece. Vem, minha doula preferida, vem. A gestante servindo cafezinho pra doula. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções... Chega de café. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei, saudades eu senti partindo E às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que eu soube Falei, que eu venho a falar certo. Ai, ansioso. Ai, ansioso. Ai, ansioso. Ai, ansioso. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Melhor dola da vida Melhor dola da vida Frente pra você e as emoções se repetindo Em paz com a vida e o que ela me traz Na fé que me faz otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi E aí saímos de casa de forma muito tranquila, ninguém esperava Eu não esperava que tudo isso fosse acontecer dessa forma Acho que ninguém imaginou E aí fomos indo, né? E no meio do caminho, exatamente no meio Eu comecei a sentir umas coisas diferentes Uma pressão já na pélvis E aí eu falei Telemir, tô sentindo algo diferente E aí ela começou Não faz força, respira Vamos concentrar na sua respiração Só que de repente numa contração eu senti o puxo E aí quando eu senti o puxo Eu tinha certeza que ia nascido no carro Porque é uma coisa involuntária Não tem como você Prender uma criança dentro de você A natureza é muito sábia, muito perfeita Aí eu gritei Para esse carro, para esse carro Deixa meu filho nascer Por favor, para esse carro Ele vai nascer dentro do carro Eu ia narrando Tá queimando Tô sentindo Tô sentindo uma bola, uma pressão E era a bolsa E eu achava que era o Antônio já E a bolsa rompe Ela foi ver se ele tava coroando Não tava coroando ainda E ela falou assim Não tá coroando ainda Dá pra seguir? Ela perguntou porque A gente tava muito próximo do hospital Eu falei, dá E aí eu falei Então bora seguir E aí a gente tentou ir seguindo E isso foi a maior aventura da vida Porque o próximo contração O Antônio nasceu E nasceu com o carro em movimento ainda Porque nem o carro parado estava Gente, foi um misto de assim É surreal Eu gritava Nossa, meu filho nasceu Quero pegar meu filho Me mostra que só queria ver a carinha dele Não ame até mil gerações Tua família E Deus me lembre Que horas que ele nasceu Conversa com ele Conversa com eles Vamos esquentar Desculpa Desculpa, mamãe Tinha que comentar a respiraçãozinha Tá ótimo Ai, desculpa Meu amor, mamãe O que que tá? Meu amor, desculpa Que resistente Meu bebê nasceu dentro do carro, papai Dentro do carro, gente Saída Em teu riso Em teu choro É contigo É por ti Ai, desculpa Já tava amando Amém 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 Meu Deus Meu amor Meu amor Meu amor Amém Meu amor Olha ela já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Como sou a Caceteira Como sou a Caceteira Não quero mais nada Cacinha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha E o Antônio pra gente ele é uma homenagem ao meu sogro Meu sogro é falecido há alguns anos Analisando da forma que foi Porque eu acho que tudo na vida tem um propósito Nada é por acaso E aí a gente E aí Bruno vira e fala na maternidade Que o Antônio deveria vir Dessa forma Porque O meu sogro faleceu dentro do carro É uma vida que se foi dentro de um carro O Antônio é a vida que chegou dentro do carro Então Eu acho que é uma forma de De Deus nos presentear agora com a vida Trazendo uma vida Que carrega o nome dele E que é no mês que ele ainda faleceu Que é o mês de maio Então assim Tem muito significado isso Deus tem todo um propósito na vida De todos nós Eu creio muito nisso Nós cremos nisso Então não poderia ter chegado de outra forma Para você dentro do carro Ser herói de alguém E melhor ainda Ter do lado a mulher Maravilha 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 Maravilha